Gente, alunos de 11 a 14 anos que participaram da seletiva dos Jogos Escolares Municipais no Xadrez, eles vão participar agora do Campeonato Estadual, tá? É uma seletiva que, na verdade, serve para definir quem vai participar do Campeonato Estadual de Xadrez. A reportagem é do Israel Espíndola. Alunos de escolas públicas e privadas de 12 a 14 anos participaram na sexta-feira, na Escola João Magiano Pinto, da seletiva do xadrez. A cada ano, o nível técnico, assim como o número de atletas e escolas participantes, aumentam. Para a alegria do técnico em xadrezista, Rodrigo Oliveira. Então, esse ano realmente o nível está bem forte, porque as crianças, cada ano que passa, estão treinando mais, levando o xadrez mais a sério, né? Então, isso acaba que fica uma disputa mais sadia, mais competitiva no xadrez. A cada ano, o nível técnico do xadrez de Três Lagos aumenta mais. O ano passado, foram 50 atletas. Em 2024, 54 atletas. Daqui, saem os representantes, tanto o feminino quanto o masculino, que irão representar Três Lagos nos Jogos Estaduais Estudantis. Concentração, respeito ao adversário faz parte da vida do enxadrezista. As peças são devidamente movimentadas depois de muita análise de jogo. Mas, às vezes, a sorte bate na porta e o enxadrezista tem que estar atento. Foi o que aconteceu com a atleta Maria Luís Araújo, de 11 anos, que na primeira rodada, venceu o adversário em poucos minutos. Conta pra gente o que aconteceu, Maria Luísa. Ela fez dois lances inválidos, sendo que no jogo de xadrez não pode. O máximo em adulto é um, só que aqui em criança é dois. Eu tentei dar um checkmate, só que foi muito rápido. Cada um dos enxadrezistas montam sua estratégia para conseguir a vitória. Melhor dizendo, o checkmate, independente da idade, o frio na barriga e a ansiedade, toma conta e precisa ser controlado. O Christopher Rafael, de 12 anos, é mais um desses jovens atletas que buscam a vitória. Eu acho que dá pra ganhar, né? Se conseguir jogar bem, fazer tudo certinho. Assim como aumentou o número de atletas, os pais desses jovens estiveram prestigiando a seletiva. E por falar em torcida, o enxadrezista Christopher contava com apoio extra. A mãe do jovem atleta estava na torcida. Ele é bem concentrado em tudo que ele faz, ele leva bem a sério tudo que ele vai fazer. E o xadrez foi uma coisa que ele gostou muito. Desde quando ele entrou, o professor também disse que ele ficou encantado. E pra mim, ele está de parabéns. Os campeões representarão Três Lagos nos Jogos Estadual que acontecem em Campo Grande. E Três Lagos já se consagrou campeão em 2023. Os dois primeiros colocados, masculino e feminino, os Jogos vão acontecer em Campo Grande, em junho. Se não me engano, dia 20, dia 23 de junho. E aí já é a nível estadual, eles são os melhores de cada cidade. E Três Lagos, nos últimos anos, vem se destacando. Um exemplo, já foi falado outras vezes, em 2021 ficamos em terceiro do Estado, em 2022, em segundo, e no ano passado nós ficamos em primeiro, fomos para Brasília, para nível nacional. E quem sabe esse ano nós vamos chegar também muito forte nesse nível. Então, vamos lá.